Vem aí mais um convidado, Thales Luna. Thales, pode entrar. Deus é bom vindo. Toca aqui. Arrepenta, esse palco é todo seu. Difícil esquecer quem ama. E esse dia não tem flores, nem rosas jogadas na cama. Segue teu cheiro e suas cores, tudo se tornou lembrança. Não sei o que faz para viver esse dia. Eu sei que já não tenho para. Nosso dia chegou. E você não está. Não quer nem me olhar. Nosso dia então chegou. Nada pode apagar. Não sei o que pensar. E essa história, o que será? Parecia real que não ia acabar. Agora estou aqui e só sei pensar. Que um dia você volte a me procurar. E suas forças não vou apagar. Os beijos que deu. Vou continuar. Não sei o que fazer. Como faço para esquecer. Nosso dia chegou. Nosso dia chegou. E você não está. Não quer nem me olhar. Nosso dia então chegou. Nada pode apagar. Não sei o que pensar. Nosso dia chegou. E você não está. Não quer nem me olhar. Nosso dia chegou. E você não está. Não quer nem me olhar. Nosso dia então chegou. E você não está. Não quer nem me olhar. Nosso dia então chegou. E você nunca deu. Não sei o que pensar. Aqui só tem sucesso! Você não fala comigo, não sirvo nem pra amigo Mas quando chega perto não consegue se conter Baila comigo, vê se deixa disso Sei que você quer, na verdade quer me ver Baila comigo Baila comigo Ela sabe que me encanta, me agarra a garganta Logo sai de perto pra me ver se derreter Vem me provoca, depois não me dá bola No final da noite vai embora sem dizer Pra onde ela vai, pra onde ela sai Tira o olho dela, quando volto não tá mais Faz, tanto faz, tira minha paz Quando eu percebo ela já não me quer mais Perigoso é esse jogo Não sei mais o que fazer Perigoso é esse fogo Me rindo a esse prazer Você não fala comigo, não sirvo nem pra amigo Mas quando chega perto não consegue se conter Baila comigo, vê se deixa disso Sei que você quer, na verdade quer me ver Baila comigo Baila comigo É o jeito que acaba comigo Nada de amizade, mas que tal ser seu marido? Falar a verdade pra você, meu sacrifício Eu sei, ficar junto, firmar um compromisso Sei que você também pensa em tudo isso Virar o jogo, juntos no mesmo time A gente chega, pega fogo Que a chama não se apague nem com a inveja dos outros Minha mão com a sua, nossa força é em toro Perigoso é esse jogo Não sei mais o que fazer Perigoso é esse fogo Me rindo a esse prazer Você mal fala comigo, não sirvo nem pra amigo Mas quando chega perto não consegue se conter Baila comigo, vê se deixa disso Sei que você quer, na verdade quer me ver Baila comigo 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 você comanda e canta e dança e faz a festa, viu? Imagina, obrigado. Você é de onde, Thales? Sou de São Paulo. São Paulo, capital? São Paulo. Massa, já canta há quanto tempo? Olha, o nosso trabalho autoral a gente lançou há três anos atrás, começamos. Sou o pioneiro do reggaeton no Brasil. Sério? Trazer reggaeton em português. Mais de um milhão de streamings. Um milhão? Mais de um milhão. Quase dois. Muita coisa acontecendo, graças a Deus. Muita coisa positiva, só mesmo comemorar, abrindo muitas portas, muitas parcerias que estamos fazendo aí para o futuro, com grandes artistas, com muita coisa. Então, tem muita novidade para chegar. Maravilha, maravilha. Top demais. Esse ritmo está fazendo muito sucesso com a Anitta, as coleguinhas estouraram também, né? Enfim, está crescendo. E você vindo para reforçar mais ainda essa gama de artistas novos que estão surgindo no cenário musical. Estou muito contente por estar sendo o primeiro a trazer o reggaeton oficialmente, né? Como estilo que a galera pode sertanejo ou faz alguma... Enfim, eu faço reggaeton hoje. Estou sendo o único a ter isso claramente no Brasil. E muito contente porque a música latina fez parte da minha história. E poder estar aí com todos esses números que a gente está conseguindo é muito, muito bom. Estou sabendo que você não veio sozinho. Eu não vim sozinho? Tem uma influência digital que está por aqui. Não, imagina. É minha esposa. Ela é tímida demais. Ela não é do meio. Não é. Ela fica nos bastidores. É, né? Qual o nome dela? Andressa. Meu amor, um beijo. Um abraço para você, né? Cuida bem desse artista. Dá muito amor para ele. Para ele que se sinta forte, né? Revigorado. Para ir para os palcos cantar e dançar. Pois é, inclusive começamos a nossa turnê pelo Brasil inteiro. Agora em novembro. Massa. Também lançando um álbum novo que vem por aí. Muita coisa chegando ao mesmo tempo. Uma velocidade louca. Esse ano, para mim, tem sido um ano muito, muito bom. Eu acho que esse rapaz não gostou da sua música. Eu acho que ele não gostou. Eu amei tanto que eu cheguei convidado para ir para o meu programa lá na TV Sinec, viu? Você também está convidado, tá? E não é só ele que cresceu, não. Eu também. Porque eu era pequenininho. Olha o meu tamanho. Vai lá no programa dele também, viu? Com certeza. É muito bom. É só chamar que a gente vai para todo canto. Tales Luna, nesse momento, sendo reconhecido profissionalmente, né? Pelo seu talento, com seus lançamentos, com esse regatom que hoje já é um sucesso no Brasil. Então, receba das mãos da nossa assistente a sua discografia a ouro. Aí sim, hein? Sabia que ia receber? Opa, não, imagina. Não sabia. Não estava sabendo. Surpresa, surpresa. A produção não te falou? A equipe guarda segredo. A minha equipe guarda segredo. Ela não falou? Mixe, minha equipe guarda segredo. A Bruna, minha assessor, Bruna, sacanagem, você não me contou. Ô, Bruna, pegadinho. Obrigado. Guarda com carinho e volte mais vezes, tá bom? Está aqui seus contatos passando novamente aqui. Sucesso, viu? Com certeza. Obrigado, obrigado mesmo. Valeu, um beijo. Valeu, tchau.